Tudinha, 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 Almoço e Tudo Quem você me chama de ladrão, só porque roubei seu coração Você precisa concordar comigo, não merece esse castigo, essa sua ingratidão Você precisa concordar comigo, não merece esse castigo, essa sua ingratidão Quem não manda logo me prender, uma galhosa bem pertinho de você Aí pode fazer o que bem quer, pancada de amor não dói, seja lá o que Deus quiser Aí pode fazer o que bem quer, pancada de amor não dói, seja lá o que Deus quiser Me dá uma surra, uma surra de amor Onde é o Masurra, o Masurra de Amor Você me chama de ladrão, só porque roubei seu coração Você precisa concordar comigo, não merece esse cativo, essa sua ingratidão Você precisa concordar comigo, não merece esse cativo, essa sua ingratidão Quem não manda logo me prender, com uma canhola bem pertinho de você Aí pode fazer o que bem quer, bancada do amor não pode, seja lá o que Deus quiser Aí pode fazer o que bem quer, bancada do amor não pode, seja lá o que Deus quiser Onde é o Masurra, o Masurra de Amor Me dê o Masurra, o Masurra de Amor Me dê o Masurra, o Masurra de Amor Me dê o Masurra, o Masurra de Amor Onde é o Masurra, o Masurra de Amor Você me chama de ladrão, só porque roubei seu coração Você precisa concordar comigo, não merece esse cativo, essa sua ingratidão Você precisa concordar comigo, não merece esse cativo, essa sua ingratidão Quem não manda logo me prender, com uma canhola bem pertinho de você Aí pode fazer o que bem quer, bancada do amor não pode, seja lá o que Deus quiser Aí pode fazer o que bem quer, bancada do amor não pode, seja lá o que Deus quiser Me dê o Masurra, o Masurra de Amor 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 Me dê, Deus quiser Me dê, Deus quiser Música Oh menina, lá do interior Pra você, canto essa canção Se quiser, eu lhe dou meu amor Pra você, me dá o seu coração Menina do interior Menina do interior Você é a coisa mais linda É tão pura como a flor Menina do interior Menina do interior Você é a coisa mais linda É tão pura como a flor Meu amor Música Música Oh menina, lá do interior Pra você, canto essa canção Se quiser, eu lhe dou meu amor Pra você, me dá o seu coração Menina do interior Menina do interior Você é a coisa mais linda É tão pura como a flor Menina do interior Menina do interior Você é a coisa mais linda É tão pura como a flor Meu amor Eu lhe dou meu amor Se quiser, eu lhe dou meu amor Se quiser, eu lhe dou meu amor Eu lhe dou meu amor Música Música Eu lhe dou meu amor Música Tá de linda Eu me lembro ainda Do velho casco orado São bandos de ando Ouvi amor em minhas Que ando Contendo as chamas Minhas que ando Meu coração parou Lá, 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 lá Onde te ando Onde eu moro em minhas Te ando Até já tá Minhas que ando Meu coração parou E eu moro em minhas Porque o seu requebrado Que o seu bato vem O lindo amor em minhas Que será, sabia? Será meu bem? A lua foi saindo Uma estrela E cada amostra já brilhou O lindo amor em minhas Porque é que eu não fiz Maria 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 Só que O seu desejo Eu até lhe dou razão Tentando meu amor Uma outra manhã Tentando meu coração Tentando meu amor Uma outra manhã Tentando meu coração Meu coração Eu não dou Porque não posso arrancar Arrancando eu sei que morro Correndo eu não posso amar Arrancando eu sei que morro Correndo eu não posso amar O velho castorado Esquiando Onde ela sambou Esquiando O selo do requebra Esquiando Meu coração parou Lá, 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 lá O velho castorado Esquiando Onde ela sambou Esquiando O selo do requebra Esquiando Meu coração parou E eu moro em minhas Porque o seu requebra Do que te abate bem O lindo amor em minhas Tu será, sabia? Será meu bem? A lua põe saindo Uma esquelas lindas Lá, 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 lá O selo do requebra O lindo amor em minhas Porque é quebrado E se rir Lá, 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 lá Maria 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 Só que O seu desejo Eu até lhe dou Tentando meu amor Uma outra manhã Tentando meu coração Tentando meu amor Uma outra manhã Tentando meu coração Meu coração Eu não vou Porque eu não posso arrancar Arrancar Deus sei que vou Quando eu não posso amar Arrancar Deus sei que vou Quando eu não posso amar Tentando meu coração Todo dia её E se vê se eu nãoanzino Tentando meu coração Tudo dia Adeu de gata, o mais preciso ver me escrever. Adeu de gata, o mais preciso ver me escrever. Amanhã estarei longe daqui, outra garota te reconhecer. O novo sol é de virar pra mim, não quero nem lembrar de você. Adeu de gata, adeu de gata, adeu de gata. Já preciso ver me escrever. Adeu de gata, adeu de gata, adeu de gata. Já preciso ver me escrever. É falta apaixonar! Hoje a noite eu partirei, é lindo nunca mais te ver. Aquele dia que você partiu, a minha vida é um eterno sofrer. Adeu de gata, adeu de gata, adeu de gata. Já preciso ver me escrever. Adeu de gata, adeu de gata, adeu de gata. Já preciso ver me escrever. Amanhã estarei longe daqui, outra garota te reconhecer. O novo sol é de virar pra mim, não quero nem lembrar de você. Adeu de gata, adeu de gata. Adeu de gata, adeu de gata. Não é preciso ver me escrever. Adeu de gata, adeu de gata, adeu de gata. Não é preciso ver me escrever. É falta apaixonar! Música 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Me entrei E... 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 Junta você E... 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 E...